Vamos falar agora sobre o tempo. Tudo indica, gente, que a partir de amanhã a frente fria que chegou ao estado finalmente vai começar a se dissipar aos poucos, tá? Isso significa que as temperaturas devem voltar a subir até o início da próxima semana. Apesar disso, o Instituto Nacional de Meteorologia ainda alerta para ressacas no mar na região dos lagos e ventos fortes também. Na região serrana ainda deve garoar nesta quinta-feira e o frio permanece por mais alguns dias. Mas o sol já deve aparecer ao menos durante alguns períodos do dia.